Agora sim, partiu mexer em carro, suave E aí rapaziada, agora sim, certo ou não? Beleza? Depois de uma vitória apertada, chorada do Brasil aí, nos acréscimos do segundo tempo Vou mostrar pra vocês aqui, será que o carro do jeito que está aqui espirra mais, mais forte com o torque 1 no mapa 6? Vamos conferir lá? É nóis, acompanha aí, valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É rapaziada, agora que nós acelerou, esperar um pouquinho que não pode desligar o carro assim, né? E aí, o que vocês acham? Você acha que ficou mais forte? Acho que não? Eu acho que ficou muito mais forte rapaziada, muito mais mesmo Então é isso, vou fechar aqui e já finalizo o vídeo com vocês, é nóis Bom rapaziada, finalizar o vídeo com vocês aqui, aproveitando pra mostrar o espirro do carro Enquanto eu posso acelerar aqui em casa ainda, né? Porque brevemente teremos downpipe e escape Então aí vai ficar meio difícil de acelerar aqui em casa Dá bastante eco, então os vizinhos reclamam bastante Acho que todo mundo tem esse tipo de problema E é isso rapaziada, ficou forte pra caramba no estágio 6 do torque 1 Chama Mapa 6 Racing Estágio 3 Nossa, pesado rapaziada, fica forte demais, meu, demais Então é isso rapaziada, se você gostou, deixa seu like aí, compartilha bastante com a rapaziada Deixa seus comentários aí, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo A gente já é quase 10 mil, mas falta muito pouquinho rapaziada E o carro aí, projetinho nosso do Polo agora Tá só começando, tem muita coisa legal pra fazer ainda Então acompanha aí, é nóis rapaziada, valeu, tamo junto, é nóis Olá rapaziada, voltei aqui rapidinho Eu não posso esquecer de falar, né? De mencionar aqui Porque a rapaziada toda me pergunta demais Onde é que eu fui que adquiri aqui essa pressurização com a válvula de alívio Então não é gambiar rapaziada Eu adquiri Lacutico da Nova Racing É uma preparadora automotiva que não mexe somente nos motores TSI Mas em áudio, BMW, Mini Todos os motores aí, eles tem bastante variedade de produtos Então, se você tem interesse É que muita gente é nova Na questão de motores TSI E estão chegando agora via o Polo, né? TSI Então muita gente não tem conhecimento ainda das preparadoras Então rapaziada, uma delas é a Nova Racing Que eu adquiri lá E não é gambiarra Funciona perfeitamente bem Foi projetado pros motores TSI E espirra que é uma beleza, como vocês viram aí Então é isso rapaziada Para quem tiver interesse também www.novarace.com.br Dá uma chegada lá, confere E depois manda o feedback pra nós Beleza? É nóis Tamo junto Agora sim Valeu